Ter um filhote chegando em casa é sinal de diversão e cuidados redobrados. Muitos tutores podem ter dúvidas de como cuidar do pet nesta fase. Por isso, separamos 10 dicas do que pode ou não pode ser feito nos primeiros meses de vida do filhote. 1. Posso deixar a comida à vontade? A oferta do alimento vai depender da necessidade nutricional e do tempo de vida desse filhote. Para cães, o alimento pode ser oferecido 4 vezes ao dia. Já para os gatos, o alimento pode ficar à vontade, já que o hábito alimentar é outro. 2. Posso levar meu filhote para passear? Filhotes só podem realizar passeios nos parques e terem contato com outros animais após 15 dias do final do protocolo de vacinação, para que estejam com o sistema imunológico reforçado. 3. Posso dar leite de vaca ao meu filhote? Não! O leite de vaca possui uma composição diferente do leite das cadelas e das gatas lactantes, contendo mais lactose e menos proteínas em comparação aos demais. Oferecer somente o leite de vaca aos filhotes pode comprometer o oferecimento de nutrientes, além de interferir no sistema digestório. 4. Posso ensinar meu filhote a fazer xixi e cocô no lugar certo? Essa é a melhor fase para adestrar o seu pet. É nesse momento que os tutores podem escolher um canto da casa ou tapete higiênico para que o cãozinho faça as necessidades, associando sempre a um reforço positivo, como petiscos e elogios. No caso dos felinos, a escolha da areia e da caixinha é muito importante, e os tutores podem estimular o movimento de cavar para que o felino entenda que é ali o lugar certo a ser usado. 5. Meu filhote pode tomar banho? A higiene é muito importante para filhotes recém-nascidos. Após realizar suas necessidades, o tutor pode limpar o filhote com um paninho úmido e um seco. Para cães filhotes que ainda não terminaram o protocolo vacinal, o ideal é que os banhos sejam realizados em casa pelo tutor, secando bem a pele e a pelagem. Os gatos não precisam de banhos, a menos que tenham algum problema dermatológico que seja orientado pelo médico veterinário. 6. Posso castrar meu filhote? Pode! A castração traz inúmeros benefícios aos pets e pode ser realizada em cães e gatos filhotes, entre 6 e 9 meses de idade. 7. Meu filhote pode comer petiscos? Pode! Filhotes podem receber petiscos desde que na quantidade certa para essa fase. Os petiscos podem ser utilizados para adestramento e para reforço positivo, podendo ser tanto industrializados como também frutas ou legumes. 8. Posso deixar que meu filhote tenha contato com outro pet da casa? Desde que o outro pet seja vacinado, vermifugado e livre de carrapatos fugas, pode sim ser realizada a socialização. A melhor maneira é começar aos poucos para que ambos se acostumem. Faça brincadeiras, dê atenção e monitore a socialização. 9. O remédio de verme pode dar diarreia no meu filhote? Após tomar um remédio que está associado à função intestinal, a consistência das fezes do filhote pode mudar, ficando um pouco mais amolecidas. Porém, não é comum que o animal apresente diarreia, visto que essa condição é uma patologia e precisa ser tratada com um médico veterinário. 10. Posso dar remédio de pulgas e carrapatos para o meu filhote? Pode! Combater os ectoparasitas é de extrema importância para que o filhote tenha um crescimento saudável. Existem remédios para combater pulgas e carrapatos no mercado, que podem ser administrados com poucas semanas de vida. Porém, é importante que o médico veterinário avalie qual o melhor medicamento de acordo com a idade do filhote. Essas são algumas dicas de como cuidar dos primeiros meses de vida do pet. Lembre-se, para que o seu filhote possa crescer e se desenvolver com saúde, procure sempre um médico veterinário de confiança. Para saber mais sobre cuidados com os filhotes, acesse o nosso portal www.specialdog.com.br Barra Portal Pet Special Dog Company Contém carinho!